Música Viajamos mais de 730 quilômetros da sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, até a cidade de Londrina, no Paraná. Nesta cidade, a Canção Nova conta com a ajuda generosa de mais de 2.600 sócios evangelizadores, que se tornam a divina providência para esta obra de Deus. Londrina é conhecida como Pequena Londres, uma homenagem a seus colonizadores que eram ingleses, daí a origem do seu nome. Aqui na cidade, até as cabines telefônicas são idênticas à da cidade europeia. Na década de 60, Londrina e região foram responsáveis por grande parte da produção do café no mundo, sendo então conhecida como a capital mundial do café. E foi justamente com o cafezinho que Ana Luísa, sócia evangelizadora da Canção Nova, recebeu a nossa equipe do projeto Daime Almas em sua casa, para partilhar do seu testemunho de fé e de oração. Ana Luísa Moreira é casada há 12 anos e mãe de duas filhas. Católica, ela conheceu a Canção Nova através de sua vizinha, que ouvindo pela rádio o programa O Amor Vencerá, fazia suas orações com a cofundadora da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago. Ela falava em tom alto, ela falava da palavra de Deus, porque ela lia a palavra de Deus e ela falava, e aquilo ia, né, suscitando ali no meu ouvido, e eu falei, meu Deus, mas todo dia, ao mesmo horário, ela ligava a TV, ficava alto, porque o muro dela era de frente com a minha janela, onde eu ficava fazendo almoço. Aí que eu fui procurar, falei, eu quero saber como que, quero sentir um pouquinho também, né. E foi em um momento de provação, durante a gravidez de sua primeira filha, que Ana Luísa pôde ver a manifestação dos milagres de Deus. E eu estava assistindo a Canção Nova, a missa do clube, na época era chamada a missa do clube do ouvinte. E era com o padre Edmilson, ele que fazia a missa. E nesse dia que eu estava assistindo a essa missa, eu tinha feito uma ultrassom, que eu estava com descolamento, eu tinha feito uma ultrassonografia, no qual não tinha diminuído o descolamento, eu estava de repouso, mas ele tinha aumentado. E eu saí de lá muito, muito arrasada, muito chateada, muito assim, apreensiva mesmo, com medo de perder, né. Aí bem no finalzinho, depois da missa, na hora da adoração do Santíssimo, o padre, ele falou que tinha, que Jesus estava falando com uma mãe, uma mãe muito jovem, que estava em casa, em lágrimas, na frente da TV, chorando muito, e estava com medo de perder sua filha. Mas Jesus estava falando para ela que ela não precisava ter medo, que ela ia dar à luz àquela criança. Ela falou, fica tranquila que você vai dar à luz a essa criança. E eu tomei posse dessa graça. E hoje ela tem oito anos, ela nasceu linda, maravilhosa, perfeita. Impulsionada pelo desejo de tornar Jesus Cristo conhecido e amado, Ana Luíza se tornou sócia evangelizadora da Canção Nova. É uma forma de evangelizar, como eles falam, né, que o sócio evangelizador, ele é evangelizador, ele tem mérito de evangelizador, porque ele contribui com essa obra. Disposta a trabalhar cada vez mais pelo Senhor, Ana Luíza também é evangelizadora porta a porta, multiplicando a palavra de Deus com produtos de evangelização. E eu tenho, assim, muita vontade de, assim, de passar para as pessoas os livros, os CDs. Eu empresto muito livro, eu empresto o CD, e quando a pessoa faz um aniversário, eu já vou, levo de presente. É um pedacinho da Canção Nova que chega no coração da pessoa que está precisando, que está necessitando da palavra de Deus. Ser um evangelizador porta a porta, para mim, é isso. Juntos com a Canção Nova, sócios evangelizadores, porta a porta, e tantas outras pessoas, levam a palavra de Deus a todos os cantos da Terra, promovendo o bem e se aproximando cada vez mais de Jesus Cristo. Eu não me imagino viver sem a Canção Nova. Eu não consigo, eu não consigo imaginar, porque é tudo. É tudo, porque Deus é maravilhoso. E Ele usa da Canção Nova. O Senhor Jonas, esse profeta maravilhoso, que teve essa inspiração, com certeza, é um projeto de Deus. Eu não tenho palavras para falar. A Canção Nova é meu tudo, é maravilhosa. A Canção Nova é meu tudo, é maravilhoso, 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 é maravilhoso. Obrigado.